Vamos descendo aqui ainda né Eu passei no inverno aqui um aguaceiro medonho É para ser menos Um pouco mais Tem suas notagens na água Aqui tinha outra casa Essa era de Taipo Aí o que sobrou dela aí ó Tem ali ó Toda parede ainda né Uma carnaúba Olha o bruto Aí não hein Tô não Olha que bacana que sai para a segura Quando tirou fica aí Olha aí Olha aí Olha lá Aí vou botar nas varas e amarrado com o suporte Segura aqui Não consegui pegar o bar Olha aqui ó Ela acha Olha Não o bar não cai né Não cai não Olha aí Existente Existente Então são Cinco né Cinco de casa aí Cinelos também ainda boa Existente Existente Desistente De pneu de avião Vamos deixar a tapeira aqui aí vamos continuar um ferrozão aqui doido pedaço de carro de banco agora olha o molde coragem aqui na casa do Maribona aqui é um sangrador aqui do gambarras está ali para dentro isso aqui aqui é a primeira que a gente passa a cobrir a bota a água da chuva aqui estamos chegando já perto da casona onde vai ter mais uns três ou quatro casas aí para nós mostrar aqui tem uma entrada é um portão que tinha aqui tem as os pilar aí e as casas não ficam lá para dentro aqui é outra entrada aqui também tinha um portão né? aqui tem um portão aqui tem um portão aqui tem um portão antes de subir lá na casa a gente vai mostrar aqui uma uma garagem que tinha um tipo um bar né? que era onde eles faziam as bebedeiras dele né? para trancando vim aí botina é antiga não aí tinha aqui ó Você não lembra se aqui tinha churrasqueira Mas tá aí, ó Aí tinha um balcãozinho aqui Ó As trasteleiras ali Era chique o negócio, viu Aqui tinha um banheiro com a pia Aí o que sobrou Tá ruim, né O viado de peituri A gente vai subir lá pra ver A gente consegue mostrar as outras caças Bruce Bruce, Bruce Bora Aqui tá A escada Pra acessar a casa Côrrimão aí que tem rád Vamos lá. Não vai dar para a gente chegar mais perto. Devido ao maribone, né? Já estamos ponhando aqui, ó. Tem demais. Olha aí, ó. Queira a casa que a gente sempre mostra. Cheio de maribone. Não dá para a gente entrar, não. Então, lá a gente mostrou. Cinco casa, né? Seis aqui. Olha, Bruce, olha. Aqui é a caixa d'água. Grande também. O chuveiro vai. Aqui é aquela passarelazinho de pedra. Já acessa mais uma casa. Olha, ó. Tudo em ruíno. Tudo em ruíno mesmo. É. Sete, caso, né? Sete. Oito. Mais um aqui, ó. Mais um. Oito, né? Oito, né? Oito, né? Que eu disse. E nove. Mais um aqui. Olha o resto de casa, né? Melhor vem cá da frente ali. Olha, ó. Tudo tomado pela vegetação. Estrepadeira. Estrepadeira. Não vou nem entrar aí, porque... Está feio de maribona. Com certeza. E aí, ó. Olha. Olha. Já está aí. Vamos lá. Chegou o pé do que eu, ó. Pois é isso aí galera Vocês viram aí né Mostrou o máximo que deu Porque como tem muito maribona Difícil de entrar nas casas A gente demonstrou 10 casas né Todas em ruínas Lá da fazenda até aqui Nosso objetivo era esse Aí a gente vai encerrar por aqui o vídeo Show? Espero que vocês tenham gostado Que a gente se esforça muito para fazer esses vídeos Trouxe muita água Porque o sol está muito quente mesmo Como vocês viram no começo do vídeo E a gente falou E agora o que? 9h30 Só está queimando Seca aqui já a vegetação E aí a gente vai ficar por aqui Show? Deixe seu like Se inscreva aí no canal Para ajudar nós Se não ficou inscrito né Comente bem muito aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí